A gente começa falando que moradores do bairro Abolição 1 cobram a presença da Caerne na rua Adriazinho Bezerra. Segundo eles, um cano estourou e vem desperdiçando água potável enquanto a população está com as caixas secas. Vamos ver. Dona Aldiva chamou nossa equipe de reportagem para compartilhar de um problema e com isso acelerar a resposta por parte da Caerne. Qual o problema aqui da sua rua que a senhora chamou a nossa equipe? É para reclamar, fazer a reclamação à Caerne, é tanto que sexta-feira eu já fiz essa reclamação sobre a preciosidade dessa água derramando aqui. Porque isso aqui é precioso para nós. Nós passamos sem comer, mas sem água nós não passamos, né? Isso aqui, essa água derramando aqui, o que é que acontece? Não está subindo nas nossas caixas. Já estão secadas todas as caixas e nós estamos com dificuldade. O que? Carregamos no balde para poder, o que? Cozinhar, tomar banho e usar para outras coisas, né? A dona de casa conta que já entrou em contato com a Caerne. Por conta do vazamento, os moradores da rua Adriazinho Bezerra com a Francisco Geraldo no Abolição 1 não estão recebendo água nos reservatórios de casa. Desde a última sexta-feira a situação encontra-se insustentável. Sexta-feira de madrugada começou o vazamento, aí pronto, quando amanheceu o dia, já amanheceu aquele coisinha, nem subiu mais na caixa, já secou tudo. É porque a gente vem aqui pegar água no balde, para poder lavar roupa, alguma coisa assim, ou lavar prato, porque água mesmo, para cozinhar a gente está comprando água mineral. Então a gente toma água mineral, então a gente faz para cozinhar, para não pegar essa água que até às vezes pode estar contaminada, a gente cozinha com água mineral. Mas é um descaso muito grande da Caerne, que desde sexta-feira que a gente cobra. O desperdício de água, como você pode ver, é constante. Aqui acontece o que no passado em cidades pequenininhas a gente chamava de cacimba. Água limpa e potável, e os moradores são obrigados a colocar num balde para poder suprir as necessidades de casa. Eles pedem solução para o caso. Insatisfeitos com o desperdício e além disso com a falta de água, os moradores pedem agilidade por parte da Caerne. Pedindo o comparecimento das autoridades da Caerne, que nós sabemos que o serviço público tem a sua moralidade, é muito concorrido e a população é grande, né? Mas tendo interesse, há necessidade, com providência, que nós necessitamos de água, que a água é coisa preciosa. Pois é, e a gente entrou em contato com a Caerne. Segundo a companhia, o serviço será realizado amanhã, porque será necessário fazer o isolamento do abastecimento da área para conter esse vazamento. A companhia ainda disse que vai aproveitar para fazer a instalação de um equipamento que mede o consumo de água nesse sistema. A companhia ainda disse que vai aproveitar para fazer o isolamento do abastecimento do abastecimento do abastecimento do abastecimento do abastecimento do abastecimento. A companhia ainda disse que vai aproveitar para fazer o isolamento do abastecimento 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 do